A unidade regional do SAMU em Teoflotone está com problemas de comunicação para atender chamadas O telefone 192 não atende e as pessoas ficam sem o socorro Alô? SAMU com a urgência Alô? Há três meses os atendentes do sistema 192 do SAMU não conseguem receber ligações de usuários Para o médico regulador, um risco grave à saúde da população Nosso Cisnó já atende cerca de 88 cidades, uma população em torno de um milhão de pessoas Então é um milhão de pessoas aqui na nossa região, desde daqui de Teoflotone até Diamantina, Divisa Alegre, Serra dos Aimores, Nanuque Chegando próximo a Valadares, que também está sendo prejudicada Para contornar o problema, o consórcio do SAMU em Teoflotone divulgou dois telefones Nem assim a comunicação com os clientes foi restabelecida segundo o médico O Cisnó já ofereceu dois números alternativos para tentar amenizar um pouco essa situação O senhor diz amenizar porque não resolveu? Não resolve totalmente porque o 192 independe da pessoa se tem crédito no celular, se tem telefone fixo ou não Já esses números, como é um número que não é de urgência, a pessoa precisa ter créditos no celular E também um telefone fixo para completar essa ligação E a gente sabe que muitas localidades aí na nossa região, pessoas locais mais distantes, pessoas mais humildes Não têm acesso a uma telefonia adequada Então às vezes essas pessoas realmente ficam prejudicadas Rodrigo diz que além do SAMU, o problema com a operadora afeta o Corpo de Bombeiros 193 e até a PM 190 As ligações que chegam até nós muitas vezes ficam mudas e temos recebido reclamações dos usuários do SAMU Na nossa macro região aqui, que às vezes não consegue completar a ligação, como se estivesse dando sinal de ocupado E muitas vezes também da linha cruzada com outras instituições como o Bombeiro e a Polícia Militar Eu não sei a dimensão do problema que eles estão enfrentando Mas eles também estão enfrentando porque as ligações de urgência e emergência às vezes não caem no local exato Que é o Bombeiro ou da ligação cruzada ou fica silenciosa também A unidade do SAMU, sediada em Teoflotone, atende 88 municípios dos vales Jequitinhon e Mocuri Com 32 ambulâncias de salvamento básico e 7 de salvamento avançado A população atendida é em torno de um milhão de pessoas Que essas pessoas ficam prejudicadas por conta desse problema telefônico Por conta da situação que se arrasta três meses sem solução definitiva De acordo com o Rodrigo, o consórcio do SAMU vai pedir providências à justiça Para pedir explicações e soluções da operadora em relação a isso Porque as pessoas não podem mais ficar prejudicadas Por meio de nota, a operadora disse que não é a responsável por esse problema